Salve galera do canal, estamos chegando com mais um vídeo aqui no nocaute, então já deixa o like e também se inscreve aí no canal, tá bom? Vídeo de notícias, vamos falar rapidinho aqui sobre o cancelamento, agora é oficial, todos os eventos aí do UFC, os próximos 3 eventos, eles estão cancelados de forma oficial. Essa notícia aí está lá no site do Combate, onde tem ali até uma declaração do próprio presidente ali do UFC, do Dana White, um texto bem longo que eu não vou ficar lendo aqui pra vocês, quem quiser ver os detalhes, vai lá no site do Combate pra ler a matéria, vou deixar inclusive aqui na descrição, onde ele detalha então que está cancelado o UFC Londres, que seria agora no próximo final de semana, dia 21 de março, este evento seria em Londres, teria Tyron Woodley contra o Leon Edwards na luta principal, ontem a gente já tinha comentado aqui no canal que o evento tinha mudado para os Estados Unidos e que o Leon Edwards não poderia viajar, então ele já estava fora da luta, tinha a opção do Kubicafton pegar essa luta ali contra o Tyron Woodley, mas das 13 lutas do card, 11 delas estavam praticamente ali canceladas, então o UFC estava correndo atrás, mandou e-mails aí para as academias, para os lutadores que tem contrato, para tentar montar um card, mas aí novas restrições surgiram devido ao coronavírus e o UFC achou por melhor cancelar então o UFC do dia 21, que teria Tyron Woodley contra o Leon Edwards, o UFC do dia 28 de março, que teria Francis Ngannou na luta principal contra Jairzinho Rosenstruck e também o evento do dia 11 de abril, que teria na luta principal o Walt Harris contra o Alistair Overeem, então não teremos agora os próximos três eventos aqui do UFC, na minha opinião é uma decisão correta aqui do UFC, a gente sabe que tudo que está acontecendo ao redor do mundo hoje, as notícias são cada vez mais alarmantes e você ter uma arena ali, mesmo que sem público, você vai ter lá o cara da televisão que vai estar filmando, você vai ter o corner, você vai ter o lutador, você vai ter o pessoal da comissão atlética, então se tiver alguma pessoa aqui que esteja com esse vírus aí, pode contaminar todo mundo, então o melhor a se fazer é realmente isso, é parar tudo, os lutadores ficam em casa com as famílias e cada um segue a sua vida da melhor maneira, mas sem pôr em risco os lutadores e também o prestígio do evento, se um lutador do UFC acaba pegando esse vírus e depois é comprovado que realmente foi durante a luta, que o outro lutador também tinha, então isso aí vai gerar uma polêmica danada, tudo bem que o UFC tem ali os melhores médicos, a comissão atlética deve avaliar isso aí também, mas eu acho que a melhor decisão foi essa aqui, a melhor decisão foi essa, as academias de luta também estão parando, tem momentos que a gente tem que parar um pouquinho, colocar os pés no chão e aceitar que a melhor decisão é parar tudo, a gente já viu que está parando aulas nas universidades, as escolas públicas em algumas cidades aqui do Brasil também, as aulas já estão parando, aqui no Paraná que é onde eu moro, as aulas vão parar agora na sexta-feira, as universidades já estão fechando também, então o Brasil está se prevenindo para isso, os outros países também estão se prevenindo e nos Estados Unidos o Donald Trump é um presidente muito firme que está tentando fazer com que esse coronavírus não se desenvolva tanto assim no país, já tem vários e vários casos dentro dos Estados Unidos, então o melhor que o UFC fez aqui na minha opinião foi parar com tudo, parar com tudo, assim os lutadores não ficam com risco de pegar a doença, de pegar o coronavírus, as famílias dos lutadores também não seriam infectadas por um lutador que acabou pegando ali dentro do queixo, seria um rolo danado se isso aí realmente acontecesse, e também cara, vou falar bem a verdade, eventos sem público para mim não é a mesma coisa, a gente viu esse UFC Brasília, fica um evento bem chato falando a verdade, a gente até teve ali algumas lutas legais, mas sem o público não é a mesma coisa, é diferente de você assistir um jogo de futebol sem público e um evento de luta, na minha opinião foi um dos eventos mais sem sal, sabe aquele evento sem sal que você assiste, porque você realmente gosta de luta, mas sem o público ali eu acho que não ficou tão legal assim o evento, mas está tudo parado então, não teremos o Jairzinho Rosenstruck enfrentando o Enganu, não teremos o Alty Harris contra o Overin, muito menos o Tyron Woodley na luta principal contra o Leon Edwards, o lado bom disso aqui cara, é que por enquanto Khabib contra Ferguson, ó, está de pé, está de pé, o Dana White ainda está procurando aí um novo local para essa luta, mas por enquanto está de pé, será que estará de pé, ou será que vai cair também essa luta cara? Tomara que não caia, mas dependendo de como estiver a situação ali por meados do mês de abril, a gente já vai ter mais certeza se o evento sai ou não sai, se precisar adiar novamente, adia, se for para o bem dos lutadores, para o bem do evento, para o bem de quem vai lá acompanhar, porque você ter Khabib Ferguson, ó, com portas fechadas, cara, deveria ser um crime contra a humanidade, cara, o tanto que a gente está esperando para ver essa luta, o cara que gosta de ir lá, que tem o din-din para pagar o ingresso, não poder acompanhar uma luta dessa, ninguém merece né cara? Mas, vamos aguardar para ver o que acontece, eventos cancelados, UFC praticamente parado agora aí por quase 30 dias, hoje dia 16 de março, quando eu estou gravando o vídeo, a gente deve voltar a ter luta somente lá para o dia 18 do mês que vem, quando teremos Tony Ferguson e Khabib Nurmagomedov. Mas eu quero a opinião de vocês aí embaixo, o que vocês acharam? Não teremos agora então as próximas lutas, tudo parado, tudo cancelado no UFC, foi a melhor decisão, comenta aí embaixo, deixa o like aí para ajudar o canal, se inscreve, eu volto logo mais com outro vídeo, um grande abraço e até a próxima! E aí